Oração do Pai Nosso Pai Nosso que estás nos céus, na luz dos sois infinitos Pai de todos os aflitos deste mundo de escarceus Santificado Senhor, seja o vosso nome sublime Que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor Vinde ao nosso coração o vosso reino de bondade, de paz e de claridade Na estrada da retenção Cubra-se o vosso mandamento, que a lei divina encerra No céu, como em toda a terra, de luta e sofrimento Evitai-nos todo o mal, dai-nos o pão no caminho Feito na luz, no carinho, no mundo espiritual Perdoai-nos Senhor, os débitos tenebrosos De passados escabrosos, de iniquidade e de dor Auxilia-nos também, nos cristãos cristãos A amarmos nossos irmãos que vivem longe do bem Com a proteção de Jesus, livra-nos de todo erro Sobre o mundo de desterro distante da vossa luz E que a nossa luta bem-fazeja Senhor Tenha o testemunho da caridade Cumprindo-se hoje, sempre, a vossa eterna vontade Com imenso amor Que assim seja Com a proteção de Jesus